Porra, é o barba porra Ela gosta dos menores que é droga Voguei me se parva Quem entra no carro de ladrão do magnate Acende fumaça, já subiu pra busca A bebe é quente, eu taco dentro na loucura Tô te lá maluca, todo dia é festa Elas gostam mesmo dos caras que não prestam Tô te lá maluca, todo dia é festa Elas gostam mesmo dos caras que não prestam Ela gostou dos menores que é droga Voguei me se parva Quem entra no carro de ladrão do magnate Acende fumaça, já subiu pra busca A bebe é quente, eu taco dentro na loucura Tô te lá maluca, todo dia é festa Ai, o que é esse mito, mano? Pô, festa assim, tá muito boa, mano Não é possível não, mano Elas gostam mesmo dos caras que não prestam Olha isso, mano, esse moleque joga muito, mano